Olá, eu sou o Paulo Riga, do Tecnoblog, e esta aqui é a TV TCL P6US de 50 polegadas. A chinesa TCL já ostenta a posição de terceira maior fabricante de televisores do mundo. No Brasil, a marca chegou em 2016 em parceria com a SEMP, mais conhecida pela longa parceria com a Toshiba. Por aqui, a opção da TCL para competir no segmento de telas maiores, com HDR e resolução 4K, mas preços não muito altos, é a P6US. A P6US nacional é um pouco diferente do modelo que está indo para outros países. O sistema operacional é mais simples, o controle remoto é adaptado para o mercado brasileiro e o design ficou mais limpo. Mas como fica a qualidade da imagem? E os recursos de software? O som é bom? Eu passei dezenas de horas assistindo a conteúdos na TCL P6US e conto tudo nos próximos minutos. Eu tive contato com a menor versão da P6US, que é de 50 polegadas. Além dela, há opções de 55 e 65 polegadas. A TCL já avisou que pretende investir fortemente no segmento de telas grandes. Então, se você realmente fizer questão de uma TV menor para sua sala de estar, terá que se contentar com painel de qualidade e resolução inferiores. E as outras marcas também estão seguindo pelo mesmo caminho. Apesar do tamanhão, a P6US chama atenção pelo minimalismo. As bordas ao redor da tela são bem compactas. A base é simples, consistindo de dois apoios metálicos em V invertido. E a tela é muito fina, o que deve causar uma bela impressão nas lojas de eletrônicos. Na frente, a gente tem apenas a marca da TCL e um bonito LED de stand-by. Os botões físicos ficam tão escondidos que eu só consegui encontrar quando eu olhei o manual e só depois de filmar o review. As conexões ficam concentradas na direita e seguem o padrão da faixa de preço. São três HDMI, duas USB 2.0, um vídeo composto, uma entrada coaxial com suporte ao padrão brasileiro de TV digital, duas saídas de áudio, uma analógica e uma SPDIF, e uma Ethernet, que você provavelmente não vai usar, já que a P6US tem Wi-Fi integrado. Eu só fiquei decepcionado com o fato de o televisor não se conectar à minha rede de 5 GHz. De qualquer forma, os 2,4 GHz foram suficientes para streaming de conteúdo em 4K HDR. A P6US de 50 polegadas tem um painel mais simples, mas que já suporta algumas tecnologias para melhorar a qualidade de imagem, como o HDR10 no aplicativo da Netflix, na Apple TV 4K e em outros serviços e produtos que suportam o padrão. A resolução é de 3840x2160 pixels, no esquema de cores RGB, sem subpixel branco, e a taxa de atualização é de 60 Hz. Inicialmente a TV me chamou a atenção pela uniformidade. O vazamento de backlight é quase imperceptível, não chegando a ser notado em condições normais de uso, e as cores são bem sólidas. As menores variações de tons em gradientes em conteúdos reais são facilmente que produzidos no painel da P6US com a pré-definição de cores para filmes. Em testes mais sintéticos, eu não notei nenhum sinal de color bending. O contraste é bom, auxiliado pelos pretos profundos. O ângulo de visão na horizontal não é tão amplo, mas é decente. E o brilho é satisfatório para um produto com HDR ativo e backlight de LED nessa faixa de preço. A qualidade de imagem deve agradar a maioria das pessoas que procuram um televisor para uso geral, com bastante consumo de séries e filmes. Para gamers, a P6US também funciona bem. Nos meus testes, o input lag ficou entre 17 e 23 milissegundos em 1080p no modo de jogo, o que é bom. Não há tecnologia de interpolação de movimento, mas a taxa de atualização de 60 Hz já atende a todos os principais consoles, e os borrões de movimento não ficam muito em evidência. Se a imagem da P6US agrada dentro da categoria, eu não posso dizer o mesmo do som. É claro que a gente não pode esperar um áudio integrado espetacular em TVs mais simples, mas a TCL tem um bom histórico em se preocupar com o som. Em vários modelos, a marca faz questão de destacar os alto-falantes no design do televisor. Isso poderia ter sido um diferencial também na P6US, mas não foi o que aconteceu, infelizmente. A P6US, em todos os tamanhos de tela, tem dois alto-falantes de 8 watts localizados na traseira. O volume é alto, mas a qualidade não impressiona. Os graves têm uma extensão limitada, o que restringe a imersão em filmes de ação, e as frequências mais altas de músicas parecem desaparecer com muita facilidade na TV. Na pré-definição de som de filme, parece que a TCL tenta forçar demais uma ênfase nas frequências mais baixas. Só que como os alto-falantes do televisor não têm todo esse poder, isso acaba gerando uma sensação de som abafado quando eu aumento o volume. Em geral, a qualidade de som não é tão abaixo da média na faixa de preço, mas fica a forte impressão de que a TCL poderia ter feito um trabalho melhor na P6US, especialmente num momento em que a empresa ainda está tentando construir sua marca no Brasil. O software das TVs da TCL é sempre uma caixinha de surpresa. Dependendo do país que você comprar o mesmo modelo de televisor, você pode acabar tendo experiências bem diferentes. Em alguns países, a TCL adota o Android, nos Estados Unidos a plataforma escolhida é o Roku, e no mercado brasileiro tem um sistema operacional proprietário mais simples. A interface da P6US é bem basicona, com cores sólidas, nada de sombras em menus e quase sem nenhuma animação. Por um lado, isso dá uma sensação de leveza, mas por outro, reforça a sensação de uma Smart TV meio incompleta. Não tem muitas configurações de imagem e de som, e a loja de aplicativos é muito limitada. Você provavelmente não vai encontrar nada que já não tenha sido pré-instalado pela TCL. De fábrica, ela já vem com os aplicativos do YouTube, Netflix, Globoplay, Looky, Crackle, Play Kids, SBT, Deezer, Dailymotion e algumas ferramentas próprias. Não tem Amazon Prime Video, Spotify, Globosat ou Fox, o que pode decepcionar alguns consumidores. Claro que sempre dá pra contornar as limitações com Chromecast ou uma Apple TV, mas a verdade é que a concorrência já oferece uma experiência de Smart TV bem mais completa que a da TCL. A navegação pela interface é muito rápida, mas às vezes parece que falta poder de processamento pros aplicativos. É praticamente impossível usar um navegador web nativo, um site normal pode demorar mais de um minuto pra carregar, mesmo em uma conexão aí de 100 MB, e isso quando não trava. E os menus demoram pra aparecer quando eu assisto a uma série em 4K HDR na Netflix. Além da questão das lentidões dentro dos aplicativos, o software é bagunçado e pouco personalizável. Tudo começa na tela de destaques, que insiste em mostrar coisas de futebol, um esporte que eu não acompanho. Depois a gente tem a tela de vídeos, que mostra sugestões do YouTube, mas também não parece levar meu histórico em consideração. E a tela de aplicativos é a última, então você meio que perde tempo quando precisa usar os recursos inteligentes da TV. Parte desse problema é sanado pelo controle remoto, bem alto e cheio de botões, que tem atalhos pra Netflix e pro Globoplay. Se o YouTube estivesse no lugar do botão no Globoplay, eu provavelmente nem acessaria o menu de Smart TV da TCL. Vale a pena? Olha, a versão de 50 polegadas da P6OS tem preço sugerido de R$ 3.099, então a TCL tenta competir de igual pra igual com as opções mais simples de 49 polegadas da Samsung e da LG. As concorrentes diretas aí seriam a Samsung MU6100, que pode ser encontrada no varejo por cerca de R$ 2.500, no momento em que eu tô fazendo esse review, e a LG UJ6300, que custa aí por volta dos R$ 2.400. Lembrando que tem uma forma mais barata de comprar sua TV. A extensão do Tecnoblog pra Chrome tem um módulo testador de cupons que testa automaticamente milhares de cupons quando você estiver finalizando sua compra numa loja online e aplica o maior desconto possível. O link pra instalar tá aqui na descrição do vídeo e no card aqui em cima. O problema é que as coreanas estão oferecendo produtos mais equilibrados e bem acabados. A TCL certamente não deixa a desejar na qualidade de imagem, mas o som poderia ser melhor e a parte de Smart TV decepciona em comparação com o Tizen e o WebOS. Houve um tempo em que todos os softwares de TVs eram terríveis, mas isso é bem diferente hoje, e parece que a TCL continua parada em 2012 nesse quesito. Pelo curto histórico da TCL no Brasil, as TVs da marca costumam baixar bastante de preço nas promoções do varejo com o passar dos meses, mas ainda ficam próximos da concorrência. Quem só faz uso básico de TV e quer uma tela grande, de boa qualidade, pode ficar feliz com a P6 US, desde que ela esteja mais barata que o preço de tabela e que você tenha noção das limitações dela. Muito bem, esse foi o review da TCL P6 US de 50 polegadas. Curtiu? Dá um joinha para ajudar a divulgar e se inscreva no canal para acompanhar novos vídeos. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente responde. Eu sou o Paulo Riga e esse foi mais um review de TV do Tecnoblog. Todos os detalhes você encontra lá no site. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho